O lote 16, J.A. Malabarista, uma filha do Equador, na J.A. Desquitada. A linha materna dessa preta é um capítulo à parte. Vem da Tchepitanga 565, que é a égua que fez o nome da minha criação. E ela vem através da Venta em Fogo, que foi uma égua que produziu muito bem na minha criação e deu nove fêmeas consecutivas. Então, assim, vocês vão ver muitas vezes esse pedigree se repetindo, tanto na minha criação como na Anto Cláudio Amar. Que comprou muitas das filhas da Venta em Fogo. E ele justamente está podendo vender essa égua, não só porque ele tem muitas filhas da Venta em Fogo, mas porque ela produz muito bem. A Maisunque Faceira, filha dela como brujo, foi mostrada no dia de campo virtual como uma das potrancas de destaque daquela geração. E ela está novamente para a Inha do Brujo. A Maisunque Faceira, filha dela como brujo, foi mostrada no dia da Venta em Fogo. A Maisunque Faceira, filha dela como brujo, foi mostrada no dia da Venta em Fogo. A Maisunque Faceira, filha dela como brujo, foi mostrada no dia da Venta em Fogo.